Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar dois ataques aqui ó Os ataques mais fáceis do Clash of Cranks pra CV10 Se você é CV10, pode utilizar esses ataques e você vai se dar bem É bem simples e muito fácil de usar e bastante forte E eu todas as vezes que eu usei e eu ptzei, sabendo utilizar aí ó, é pt na certa E até uma criança aí de 4 anos consegue executar Que coisa absurda Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota Desde já agradeço de coração Eu vou mostrar aí como é executado, como fazer as entradas aí ó, é bem simplesão mesmo E é bastante forte, pode utilizar aí se você tem dificuldade de usar esses outros ataques Com esses ataques aqui você vai ptzar É bem simples e bastante forte, pode confiar que é GG É, tá bom Espero que você goste aí, que possa te ajudar aí você ptzar bastante Eu vou começar com o pt nesse layout aqui ó Porque esses layout anti pt, ele é mais complicado de atacar E com essa estratégia aqui ó, olha o tanto que ela é forte que dá pra utilizar mesmo se o layout for anti pt Esse tipo de layout é canseiro porque a gente só tem uma opção de entrar ó Não dá pra fazer uma entrada aqui ó, nem aqui ó, e nem nessa lateral Não dá pra fazer uma entrada aqui com esse ataque A única opção de, pra gente atacar esse tipo de layout é fazer uma entrada aqui ó Porque como vai utilizar o carro, não tem como utilizar o carro aqui ó Porque o carro vai fazer isso aqui ó Aí o carro vem aqui ó Então mesmo que seja esse tipo de layout assim ó Dá pra você ptzar A ideia do ataque, faltar um gigante Pra distrair essas defesas e entrar com uma bruxa Um gigante aqui ó, e uma bruxa Pra poder dar uma funiladinha aqui ó Entrar com o gigante em linha Entra com o gigante em linha e o carro O carro já ia abrindo o muro Entra com as bruxas em linha e o lançador em linha Tudo em linha, e o rei e a rainha Porque o carro vai vir na frente e já vai abrir o muro O muro tá aberto, o bonde cai aqui pra dentro ó E aqui ó, tem que tomar cuidado Igual que tem em TI alvo único Quando o carro vir aqui e quer até ir grudar no carro Você tem que congelar Então quando você pedir as tropas do castelo, você pede gelo E as vezes eu pego o valquíria ou o lançador full Aí quando essa TI gruda no carro, eu congelo ela Porque se o carro abrir aqui dá merda Se ela abrir logo na entrada aqui, aí dá merda Porque as tropas não pegam essa região aqui ó Aí é importante o carro vir até, pelo menos até no meio Igual que eu soltei o gigante né, pra distrair E entrei com a bruxa junto Pra dar uma funiladinha aqui ó E entrei com o bonde aqui ó Pode utilizar aí que você vai se dar bem Qualquer um consegue usar Até uma criancinha de 4 anos consegue Eu vou mostrar aqui qual foi a ideia ó Ó o gigante pra distrair essa defesa Uma bruxinha É mesmo só pra dar uma funiladinha Pra não rodar aqui mesmo jeito ó Ó quando começar a dar uma funilada Eu vou entrar com o gigante em linha Ó eu vou entrar com o gigante em linha E vou soltar o carro Ó o gigante em linha Pra distrair essa defesa O carro, as bruxas em linha E vou entrar com o lançador em linha Ó eu entrei com o lançador em linha Quando o carro vai abrir o muro Eu entro com o rei e a rainha Caiu o bonde cai pro centro do layout Aí eu já curei aqui na entrada ó Ó a TI grudou no carro Eu já congelei Aqui ó Esse DG Elétrica que ripou minhas bruxas E o lançador que tava no centro aqui ó Ó o hit do DG Elétrica O hit dele mata É forte demais cara Só que essas bruxas e o lançador Que rodou na lateral aqui ó Vai ajudar demais Aqui ó Aqui ó Como o carro passou meio atravessado Não abriu esse compartimento da TI Aí eu vou utilizar o pulo aqui ó Pra rainha poder pegar essa TI ó Porque senão essa TI ripava Essas tropas que passassem aqui na lateral ó Ó as bruxas e o lançador rodou ali O carro quase conseguiu atravessar a vila Ainda tinha um rei vivo ó O lançador full do carro Já vai pegar essas defesas aqui ó A rainha veio pegando essas defesas por dentro da vila Ó olha o tanto de tropa ali O rei Um monte de bruxa e o lançador full Que eu peguei no carro Ó a rainha precisou utilizar o poder E vou ptesar Nem vai precisar usar o poder do rei Não Ó agora só tem essa torrequeira Ó olha o tanto de tropa ainda Os lançador Da barra do carro quase todos Vivo Swag rei Olha aí As tropas essas daí ó 10 gigantes 9 bruxas 13 lançador 1 mago 2 cura 2 fúria 1 veneno 1 pulo E pega o lançador full no castelo E 1 gelo Pode utilizar aí cara É fácil demais E bastante forte Pode usar que você vai imitar demais Esse ataque aqui ó Já é diferente É com 10 bruxas 6 lançador E 2 golem Mas a ideia do ataque é a mesma Solta uma bruxa em cada canto Pra dar uma afunilada Entra com os 2 golem Como você leva 2 golem Não tem como levar muito lançador Aí eu utilizo 10 bruxas E 6 lançador Ó solta os golem Pra tancar o carro atrás As bruxas Ó no mesmo estilinho Ó do outro ataque Em linha Só que aqui agora você entra Como só é 6 lançador Você entra com o lançador Junto com os heróis Atrás do carro E ó Cai pra dentro ali ó Joga o veneno no castelo Ali naquelas TI ó Porque eu quero que o carro Chegue até o centro de vila Porque se não chegar lá Tem o risco de dar 1 estrela Aí eu congela Tá vendo? Congela E o lançador do carro Vai pegar o centro de vila Esse aqui eu levei 3 curas Não levei pulo Porque esse layout aqui Não tinha necessidade De eu levar Um pulo É verdade Mas se você for utilizar Em outro tipo de ataque Aí de layout Que tem muito Compartimento separado Aí você Tira uma cura E faz um pulo Pra usar o pulo Depois que o carro O carro abrir Mas é forte demais A estratégia aqui ó É o mesmo estilo Só que não Você leva menos lançador né Mas a ideia do ataque é a mesma Solta uma bruxinha em cada canto Os gole pra tancar E solta o carro no meio E entra com as bruxinhas em linha E o lançador Mais os heróis Atrás do carro Pra entrar junto Agora eu entendi É bem forte esse ataque aqui E muito fácil Esse aqui qualquer um consegue executar também E é bastante forte Dá certo pra usar Qualquer tipo de layout também É a mesma ideia O conceito do ataque sempre é É o mesmo jeito Pode utilizar aí ó Temos cuidado na hora de utilizar os feitiços E de congelar a TI Pra não abrir o carro Pra você conseguir garantir o centro de vila Principalmente se o centro de vila Tá no centro Mas é de boa Você vai conseguir executar aí Esse aqui foi Swag rei e rainha Nem precisou usar o poder do rei Nem da rainha Você é o bichão mesmo Só pra você ter uma ideia O tanto que é forte Pode treinar aí É de boa demais de usar Esse aqui também É fortíssimo E se você pegar a moral de utilizar Você dá altos PTI Sem dificuldade nenhuma É show demais esse ataque Eu gosto demais dele Então é isso aí Dois ataques aí Muito, muito fácil de usar Você vai conseguir usar de boa É só fazer o mesmo estilo Só não inventar Querer utilizar ele de outra forma O jeito de dropar diferente Mas você fazer igual no vídeo aqui Com certeza você vai Vai petezar aí facilmente Vai parar de fazer merda nas guerras É o diabo Porque é fácil cara Esse aqui qualquer um consegue É bem simples E super forte Todas as vezes que eu usei Eu me dei bem Sabendo utilizar aí Fazer o funilamento E jogar o bonde pro centro Cara É PT na certa Pode utilizar aí Quando você utilizar a primeira vez E imitar Você vai gostar E vai querer usar sempre Porque é forte E simples E bem prático Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ative o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau